Hoje sou eu que vou estar limpando a casa, meu nome é David Matheus, tenho 15 anos, sou o filho da Maria Luzio, que é a dona deste canal, mas eu sou o editor, estou só com uma passadinha aqui só para marcar a presença, tá pessoal? Ah, e não se esqueçam de compartilhar o vídeo e citar um tapão no like, você não vai dar um tapão tão forte para não quebrar o celular, eu não quero isso para vocês, mas hoje eu vou estar limpando a casa, aqui é a sala, o meu quarto, o corredor que minha mãe está agora e a cozinha, tá pessoal? É só essa parte que eu vou estar limpando, agora eu vou limpar aqui, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, antes disso, foque em mim, foque em mim, antes disso, é de eu limpar ali, eu vou só passar uma vassoura para tirar a teia de aranha aqui, rapidinho. Ah! Intente! 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 Ah! 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 Para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É pra eles Tchau pessoal Até a próxima